Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Ehehehehehehehehehe Hoje é dia de trollar, fala que ele era, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade E hoje estamos aqui pra trollar o... E se todo mundo quiser eu trolo a puta mesmo Ó, é o seguinte, fiz um cofre aqui Ainda não escondi o botão porque eu não tive tempo Mas eu soube que o Delete tá passando aqui pegar itens e fuxicar Ele pegou a terracota, eu deixei, mas ele tá fuxicando aqui mais do que devia, né? Então hoje vamos dar uma brincadinha com ele Vai ser legal, vai ser legal Ah, e eu sei que é meio chato avisar, mas... Né? Às vezes precisa O Delete é o meu melhor amigo, então tipo A trollagem é pra brincar no vídeo, tá bom? Ele não vai ficar bravo de verdade nem nada do tipo Então se ele não tá irritado não tem porque vocês se irritarem, né? Vamos lá, gente, vamos lá Enfim, aproveitando que estamos aqui já Gente, não esquece de deixar o like que é muito importante E ajuda muito o canal E se inscrever e mandar o canal pra algum amigo pra ele se inscrever também Aliás, a minha farm de mel tá gerando E em breve vai ter uma farm bem legal que usa mel, gente Mas tem que esperar gerar essa farm que demora muito E tem que ficar online no servidor Enfim, pra trollagem de hoje Nós vamos usar alguns itens um pouquinho diferentes Então calma aí que eu vou ter que dar uma estudada Pra aprender a fazer esses itens Calma aí, calma aí que é um item diferenciado Tá bom, tava dando uma pesquisada aqui E cheguei à conclusão que não vale muito a pena não fazer As flechas com poções que eu tava pesquisando Porque precisa de bafo do dragão E não vale a pena spawnar o dragão agora Então eu cheguei a outra ideia que também é muito boa Bom, a minha espada tem saque 3 Que é uma coisa que ajuda muito Bom, vamos começar aqui pegando um pouquinho de fogos E agora a gente vai voar tipo assim, muito Pronto, finalmente chegamos aqui É, foi 6 mil blocos Demorou quase nada O rolê agora é vir aqui nesse glue e ficar sussu Até ficar de noite E daí começa a brincadeira Ué, 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 ué Cadê? Não tem? Não quero esse glue mais E glue far... Opa Ninguém viu nada, ninguém viu nada A cama vermelha original, por isso ela é melhor Au, vamos escolher outro lugar pra ficar Aqui, vamos ficar nesse portal do Nether bugado aqui Bonito O que que tem aqui no baú? Pinhos 3, semendo Nossa, remenda Vou levar, vai, porque não Levas aqui tudo Pronto, tá Vamos esperar ficar de noite Cadê o sol? Vamos fazer uma timelapse bonita, vai Bom, e hoje no gatinho dos membros Eu queria mandar um montão de salve Mas antes Gente, o YouTube tava bugado com a lista de membros Mas aparentemente agora ele arrumou Então todo mundo que eu tô conseguindo Eu tô colocando, tá bom? Então a partir de hoje Quem virar membro vai aparecer certinho, tá bom? Enfim Eu queria mandar um nome pra Noelle Que é membro a um mês Pro ZeketBR Que é membro a um mês Pro Arielton Joiva Que é membro o Ferro Pro VTFF Que é membro a um mês Pro Kaidan Pro Matheus Guedes Que é membro a dois meses Pro Tio King Joiva Que é membro a um mês Pro Pedro Sá Pro Claudinei Pro Stargames YT Pro Lúcio Paulo Que é membro a um mês Pro José Nogueira Souza E pro The Dark Link Também queria mandar um nome pro Zombie Pigman F Zombie Pigman Pro John015 Que é membro a um mês Pro Gabriel Que é membro a dois Pro Cactus Gamer Pro Heitor Lobo Que é membro a um Pro João Guiber Que é membro o Ferro Pro Cat Noir Que é membro o Ferro A um mês Ó, top, né? Faz tempo que não tem tipo Ferro ou ouro Mais de um mês, assim Pro Jovem Que é membro a seis Muito obrigado, Jovem Meu Deus Pro Dark Que é membro a dois Pro Y Slavani Vieira Que é membro a um Pro Zaki Que é a um E pro House E pro Juninho Gaudiano Que é membro o Ferro Muito obrigado a todo mundo Que é membro Se você não membro Vira membro Só dois pontos Me ajuda muito Eu estou voltando a fazer Várias postagens especiais Na comunidade do Conselho Só pra membros E se você quiser Virar membro o Ferro Pra cima Me ajuda muito mesmo, tá bom? E já na parte dos inscritos Eu queria mostrar pra Priscila Que veio pelo Josimar Pro Henrique Que veio pelo Kaique Pro Eric Que veio pelo Adram Pro Solange da Silva Que veio pelo Rango Pra Vera Ferreira Que veio pelo Márcio Martim E pro Pinguinguim Pinguinguim Legal Que veio pelo Coxinha E se você quiser aparecer Nessa parte aqui É só você mandar o canal Pro amigo Falar pra ele comentar Que veio por você, beleza? Então é isso aí, gente É nóis Pronto Finalmente tá de noite Saurizinho bonito, né? Aliás, eu gostaria De agradecer rapidinho aqui O Ced e GG E a Amanda Gessaraiva Que viraram o Sub aqui na live Muito obrigado aos dois aí Um salvezão Obrigado Enfim, ó Nós viemos aqui Pro Bioma da Neve Na noite Pra encontrar o seguinte mob Vem lá Olha lá Cadê? Pera aí Ó, ó, ó Olha o Meliante Nós veio atrás dele Agora você tá perguntando O porquê Vou te mostrar Tá, ó Morre, enfim Aqui Ele dropa flecha de lentidão Eu acho que eu vou Troar o Adelete com essas flechas O problema é que eu vou Ficando lerdo pra lutar com esses bichos, né? Tá, eu vou formar mais ou menos Um pack de flechas Eu acho que é uma quantidade boa, né? Pessoal É o seguinte, ó Eu fiquei um bom tempo Matando esqueleto A noite inteira do Minecraft E deu 13 flechas Mas eu tive uma ideia Calma aí Que a gente já chega em casa Falta só 4 mil blocos E daí eu explico pra vocês É uma ideia boa Bem boa Tá bom Tamo aqui em casa Chegamos E é o seguinte Primeiro Deixa eu guardar essas porcaria aqui Que eu peguei E agora o que eu tenho que fazer É aqui Bancada de arco e flecha 4 madeiras e 2 pereneiras Ou silex Tá, não é tão difícil não Tá, não seria difícil Se eu tivesse, né? Calma aí Onde que eu vou achar um cascai, gente? Qual é o cascai? Tá 1 e 2 Foi 4 madeirinhas 2 silex E bancada de arco e flecha Agora o rolê É a gente ir lá na prisão do Delete Que por sinal Ele não tá mais usando aqui Então eu acho que em breve Ele vai querer destruir Então Hashtag Salvem a prisão Hashtag Salvem a prisão Tá bom Quem que vai ser o bonito Que vai pegar a bancada? Você? Mas dá pra pegar uma troca melhor, né? Calma aí, calma aí O rolê é colocar a bancada E esperar vir um villager Com uma troca específica Que eu tô procurando aqui Olá Alguém? Você, mano? Essa mesma Tá bom Perfeito Calma Calma que vai ficar bom isso Vocês vão ver Vocês vão ver A ideia é boa A ideia é boa Bom Graveto E graveto E graveto Acho que assim já vai dar Vamos ver O rolê É que eu vou tentar Ai Nossa Mandei bem Eu vou tentar pegar Esse villager da flecha E evoluir ele ao máximo Pra ver qual flecha encantada Ele vai me dar Tá bom Tá bom Infelizmente Eu vou ter que fazer Alguns gastos de esmeralda Pra conseguir isso Mas fazer o que, né? Tudo pela trulante Cadê? Ai, vai ver essa esmeralda Eu tenho que fazer Uma forma de esmeralda urgente, gente Sério Urgente Cadê o amigo? Olá Olá Você viu o amigo? Olá Você viu o amigo? Fala onde ele tá Vai, vai Tô ficando bravo Olha pra mim Cadê ele? Tu sabe? Pode crer, então Pode crer Mais uma Mais uma Nossa Bloqueou na hora certinha Meu Deus Foi caro Foi caro Tá O que você liberou? Pra que eu vou comprar mesmo? Bom Linha eu tenho Tá bom Vamos atrás de linha Pera, quanta linha mesmo? Hum Treze Tá bom Beleza A gente vai precisar de um pouco de linha E... Cadê aquela ovelha azul? Olha ela ali Olha A premiada ali E legal Tá Vamos lá na farm de mob do Delete Pra pegar um pouco de linha E da gente continuar fazendo a soca com aquele aldeão Vai ser uma boa Vai ser uma boa Nossa, o que que é isso daqui? Tamo chegando Eita, preula Tá Nossa, quanto item Meu Deus do céu Caraca Meu Deus Meu Deus Quanto tempo ele deixou gerando essa farm? Nossa, eu achei que ia ter que deixar gerando que o bagulho tá top, hein? Meu Deus Mandou bem da Letra Olá Temos linhas Você queria linha? É linha que você quer, né? Nossa, já foi, né? Já foi, né? E aí? Que você liberou? Arco de infinidade Tá bom Parte boa que já recuprei quase todas as esmeraldas que eu gastei, né? Tá bom E... Por favor, uma com uma flecha boa Por favor, uma com uma flecha boa Regeneração? Vamos fazer mais um Vamos fazer mais um Dependendo da gente fazer Não sei Vamos ver, vamos ver Calma Olá Quem vai ser o felizão da vez? Não Cadê? Atenção Virei villager Atenção Virei... Opa, oi, tudo bom? Você quer ser villager? Por essa troca tu não vai ser nada Ai, que maldade, cara Isso não se faz Atenção Virei villager Atenção Virei villager Atenção Opa Ah, agora ele tá falando minha língua aqui Tá bom Só troca a cara, né? Só troca a cara, né, mano? Não troca barato que é bom nada Eita, meu Deus do céu O que você liberou aí, amigo? Ah, essa linha é barata Tá, durabilidade e força Ok Se tudo der certo Agora Ou, daqui a pouquinho ele libera a flecha Vamos ver se é uma flecha boa Vai liberar a flecha agora Vamos ver Será que ele liberou a flecha? A flecha que eu sempre quis A melhor flecha do universo? Sim Não consigo dar zoom nele Por favor, flecha boa Lentidão 6 É 2 segundos? É Mas é lentidão 6 Eu gostei Quero Gente Flecha boa, hein? Opa Deu 50 já Vamos buscar mais flecha Amigo Tu é brabo, hein? Tá mais esmeralda Ih Ah, agora eu tô feliz Trocamos até travar Agora tem que esperar ele trabalhar Pra destravar as trocas Então Trabalhou? Não Mas por enquanto tá bom Por enquanto tá bom Agora entra a segunda parte da trollagem Quer dizer A primeira, no caso Quer fazer o sistema Mas já tá dando certas coisas Eu tô feliz Vamos lá na base do delete Vamos estudar a área Calma aí Curvas, curvas Tá Eu tenho que fazer isso aqui De um jeito que seja tudo certinho Por causa que eu não quero estragar o sistema dele Porque eu tenho que dar trabalho fazer Ó Dá pra fazer aqui Tipo, ó Aqui tem um espaço legal Nessa parede aqui, ó Tá, beleza, beleza Mais ou menos por aqui assim, ó Tipo, cadê? O rolê é o seguinte Eu tenho que fazer O delete cair aqui sem eletro Porque se ele for de eletro Vai ser muito rápido E não vai atingir ele nunca, né? Ou eu posso fazer aqui embaixo Tipo, eu ativo a linha aqui E depois pra tacar aqui Ou aqui Dá pra fazer aqui também, né? Tô pensando em fazer aqui Imagina, ele vem aqui pra cozinha Ele faz aqui, ó Plá, 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 plá Fran Lima, muito obrigado por se inscrever Me ajuda muito, sério Obrigado Pronto, é o seguinte Agora vai rolar uma coisinha um pouco diferenciada Vamos fazer uns ganchos de armadilha Ó, não, não Ele assim fazia de cor Fica vendo Relaxa Cadê? 1, 2, 3, 4 Barinha de ferro Gravetim Ah, falei que eu sabia? Pronto, tá feito O próximo item que eu vou precisar É um editor 6 vai dar conta E comparador É Vou usar o sistema de redstone Que vai ser um pouco interessante Vocês vão ver Vai ser legal Vai ser legal Redstone pra fazer o sistema Repetidor É Vai ser legal Vai ser legal E as flechas? Agora é o seguinte Eu tenho que fazer a trollagem Porém O Delete Ele sabe da trollagem Ele está assistindo a live Esse maldito está assistindo a live Então O resto vai ser tudo feito em segredo Sem o Delete saber Sem ser em live Muitos segredos E como o Delete está Xereteando a minha trollagem Vai ser um pouquinho mais pesada Mas vocês não vão saber o que é agora ainda não Daqui a pouco vocês vão saber Quando eu for gravar Hoje é noite Então Cadê aqui? Tá de noite? Cadê? Vamos dormir E daqui umas 6 horas eu volto Gente Tá bom Estamos aqui em outro dia Agora não estamos com ninguém vendo a gente Porque daí não tem como dar problema No caso que o Delete descobri Bom Estava pensando aqui E o meu plano É o seguinte Fazer tudo nessa madeira aqui Vou mostrar para vocês Vou pegar dois ganchos de armadilha Um aqui Outro aqui Pegar a linha Vamos ver se dá para perceber Não dá Vamos fazer um teste Tipo Vai Eu sou o Delete Lá, 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 lá Coisa de Delete Lá, 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 lá Coisa de Delete Cheguei aqui É, tem chance dele não pisar Mas não dá para ver Isso é inegável Também dá para colocar aqui Mas ainda já não sei se fica visível não Deixa eu ver Ah, não, não dá para ver não Só se você mirar aqui Isso é bom Isso é bom Tá, agora o rolê É que eu tenho que fazer o sistema de Redstone E bom Como o sistema de Redstone é uma coisa meio chata Eu vou fazendo e vou mostrando para vocês Mas o meu plano É colocar Cadê aqui Para ele entender Bem aqui Entender que o bloco abriu Quebrasse aqui também Cadê, ó Para ele entender que o bloco abriu E daí eu tenho que pôr um repetidor, né Para a carga ser mais forte Na real Deixa eu fazer aqui, ó Ó, ó, ó Tão ouvindo? Tão ouvindo, ó Tá funcionando Então agora eu tenho que passar essa carga Até o montão de ejetor Que vai tirar flecha nele Talvez eu faça aqui de cima Não senta, vou ver Hum, legal, legal Tô feliz, tá Vou fazendo aqui E daqui a pouco eu volto Que agora eu vou dizer com calma E aí, né Acabou isso Pronto Passou um tempão aqui E fiz o sistema Não sei se tá perfeito Mas dá pro gasto É o seguinte Bom, tem duas linhas aqui Então não tem como ele desviar E na hora que ele passar Vai ativar esse daqui Esse daqui E todos esses E pra testar, ó Dá pra fazer o quê? Colocar uma cenoura nesse Por uma crafting table nesse Um foguete nesse E uma tocha nesse Tocha Foguete Ei, peraí Esse bagulho de foguete não Caraca, eu vou deixar foguete Ficou muito legal E daí o meu plano É aqui a gente colocar Todas as coisinhas Divididas Deixa eu ir lá pra cima Aqui, conseguimos Depois de 10 anos Tá, deu uma quantidade Até que legal Colocar bastante flechinha aqui Pra dar pra usar mais de uma vez E vai ter um tchan especial Essa trollagem Porque é o seguinte Como o Delete já sabe Como fazer uma trollagem Ele espera uma trollagem Agora eu vou fazer uma trollagem Invertida com ele Calma que já já Vocês vão entender E essa que é a parte Que eu acho mais legal de tudo E essas duas que sobrou Vou guardar Tá, eu tenho que ir embora daqui Calma Pronto Ih, vai ficar bom Ah, eu vou mudar hoje mesmo Essa alavanca de lugar Só que eu não vou falar Onde que eu vou colocar, gente Calma aí Deixa eu ir por cima aqui Pra não pegar Foi, e aqui Pronto Não, vou colocar aqui Daí quando ele for quebrar tudo Ele vai descobrir Esse é meu plano Ó, e é o seguinte Eu coloquei uma camada de pedra aqui De longe camufla Nem dá pra perceber Mas tem uma camada mais de pedra aqui Pra tampar os negócios Porque tipo, ele não vai Olhando pro teto Ele vai andar assim, olha Daí quando ele Ó, olha pra mim Então dá pra ver aqui, olha Pera aí, nem dá mais Aqui, já vai ser tarde demais Ele já vai estar de costas Então, na minha cabeça Não funciona tudo direitinho Vai, vou fazer uma vez Pra testar Tá nem aí Vai, vamos ver Eita, funcionou Funcionou Caraca Vai ficar muito bom Vai ficar muito bom A parte boa É que as flash que não pegou em mim Dá pra colocar aqui de novo, né Tá, pelo jeito foi Deixa eu tirar minha shuker aqui, né Pronto E tá pronta a nossa trollagem Vai ficar muito boa Sério Agora o negócio dele é tímido Vem aqui Como ele sabe da trollagem Eu vou falar, ó Só entra na irmandade gravando E pronto Daí ele vai entrar gravando tudo E daí vocês vê no vídeo dele O resultado Mas, sinceramente Eu acho que vai dar bom esse negócio, hein Enfim Vamos pra casa Eu tenho que trocar minha passagem secreta de lugar E depois a gente tem que ver o resultado Da trollagem do Delete Ele vai gravar, né Obviamente E daí quando eu sair no vídeo dele Eu faço um react aqui no meu Ou vocês podem ir lá no vídeo dele E ver quando sair Que eu não sei quando que vai ser Mas, enfim Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o like Que se quiserem mais trollagens invertidas Que, tipo, a pessoa acha que vai ser trollada E ela vai ganhar um presente no final Comentem aí Que é legal de fazer, sinceramente Enfim, é isso Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Favorito é nóis Favorito não, né Deixa o like Se inscreve no canal É nóis E oba